A Autoridade de Proteção Civil se recruta pessoal bombeiros, onde destaca o posto bombeiro Sira e o município. Representa a comandante a Autoridade de Proteção Civil Carros da Costa Ateten. A Autoridade de Proteção Civil é o plano de recruta pessoal bombeiros na Inhat Nulu, Ressingualo. Recrutamento nele, onde destaca o município Bobonaro, Covalima, Viqueque, Los Palos, Manufahi, Ainaru, Baucau, Noa, Atauru. A Autoridade de Proteção Civil é a Inhat Nulu, Ressingualo. A Autoridade de Proteção Civil é a Inhat Nulu, Ressingualo. A Autoridade de Proteção Civil é a Inhat Nulu, Ressingualo. A Autoridade de Proteção Civil é a Inhat Nulu, Ressingualo. A Autoridade de Proteção Civil é a Inhat Nulu, Ressingualo.